Nos Estados Unidos, presidenta Dilma Rousseff apresenta oportunidades de investimentos no Brasil. Presidenta Dilma é recebida pelo presidente norte-americano Barack Obama. Amanhã, os dois têm reunião para reforçar cooperação entre os países. Treze estados e o Distrito Federal, considerados livres da febre afetosa, vão poder exportar carne bovina fresca para os Estados Unidos. E mais, sancionada a lei que regulamenta a mediação para resolver conflitos judiciais. E ainda nesta edição. Estão abertas as inscrições para o SISU-TEC. O programa oferece vagas gratuitas em cursos técnicos. Plano de negócios da Petrobras prevê investimentos de cerca de 130 bilhões de dólares para os próximos quatro anos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Hoje você acompanha aqui no NBR Notícias a cobertura completa da viagem da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos. Ela foi apresentar aos norte-americanos as oportunidades de investimentos no Brasil, como as novas concessões em infraestrutura. Nesta segunda-feira, a presidenta participou de um seminário empresarial com investidores. O seminário reuniu quase 500 empresários de áreas como construção civil, engenharia, serviços, além de consultores, concessionários e representantes do setor financeiro. A ideia era divulgar as oportunidades no Brasil e atrair investimentos. Os empresários queriam saber mais sobre o plano de investimentos em logística, apresentado no início deste mês em Brasília, e que prevê a concessão de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. Os detalhes do plano foram apresentados pelo ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, que destacou a importância das obras para o novo ciclo de crescimento do país. Estamos em uma fase de transição e de ajuste. Estamos em uma fase de transição por causa das mudanças na economia mundial e as mudanças no Brasil em si. Há novas demandas da sociedade brasileira, há novas restrições que o governo brasileiro está enfrentando, tanto do ponto de vista da mudança climática, que coloca pressões sobre os preços de energia, e mudanças sociais. Temos uma classe média cada vez mais sólida e isso pressiona as suas demandas, aumenta as demandas deles quanto à qualidade dos serviços públicos. A nova etapa do Programa de Investimentos em Logística dá continuidade ao processo de modernização da infraestrutura de transportes do país. Do total de investimentos previstos, 69 bilhões de reais vão ser aplicados entre 2015 e 2018, e o restante a partir de 2019. Em rodovias vão ser investidos mais de 66 bilhões de reais. Em ferrovias, 86 bilhões e 400 milhões de reais. Já os portos devem receber 37 bilhões e 400 milhões de reais, e 8 bilhões e meio de reais vão ser aplicados nos aeroportos. No discurso que fez no encerramento do seminário, a presidenta Dilma Rousseff destacou que o Brasil está construindo as bases para o novo ciclo de crescimento econômico, adotando medidas para o controle da inflação, buscando o equilíbrio fiscal e incentivando os investimentos e o aumento da produtividade. Assim como os Estados Unidos, nós temos muitas semelhanças. O Brasil é um país continental, como os Estados Unidos. Nós temos um grande mercado consumidor, somos uma economia de mercado, temos tradição de transparência, respeitamos contratos e temos uma institucionalidade bastante forte no que se refere à segurança jurídica. O Brasil considera que todos os grandes investidores, os pequenos e os médios, de todas as regiões do mundo, são muito bem-vindos. Em Nova Iorque, a presidenta Dilma Rousseff também se reuniu com representantes do setor financeiro. Os encontros reforçam a agenda da viagem, que teve início ontem, para aumentar os laços comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos. A presidenta se reuniu durante duas horas e meia com ministros e 25 empresários brasileiros de áreas como saúde, alimentação, siderurgia, máquinas e equipamentos, além de representantes de associações do setor produtivo. Em pauta, o que fazer para que os produtos brasileiros estejam mais presentes no mercado norte-americano? Para o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, é preciso harmonizar as normas técnicas e padrões de regulação entre os dois países. Nós temos que atuar numa agenda de curto prazo, que é essa agenda de convergência regulatória. É a compreensão de que grande parte hoje, de algumas dificuldades de acesso ao mercado americano, não se localizam propriamente pelo nível de proteção tarifária aqui, porque de resto as tarifas médias são baixas, mas sobretudo pela necessidade de harmonizar normas técnicas e um padrão de regulação, que muitas vezes representa uma dificuldade concreta para o acesso de produtos brasileiros. Entre 2005 e 2014, o intercâmbio comercial entre os dois países cresceu mais de 76%. No ano passado, o Brasil comprou 35 bilhões de dólares em produtos e vendeu 27 bilhões de dólares aos norte-americanos, que são os maiores compradores de bens manufaturados do Brasil. Mais de 80% das exportações brasileiras para os Estados Unidos são de produtos industrializados. Outro assunto da visita da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos é o desenvolvimento científico e tecnológico. Segundo o ministro Aldo Rebelo, o governo brasileiro quer fazer acordos com empresas do setor de tecnologia para que elas instalem centros de pesquisa no Brasil. Essa cooperação é importante porque os Estados Unidos são o país mais inovador do planeta, são o destino principal do nosso programa Ciências Sem Fronteiras, dos nossos pesquisadores. E antes de sair de Nova Iorque, a presidenta Dilma Rousseff falou em entrevista coletiva sobre a importância de incluir os Estados Unidos nos projetos de infraestrutura. Onde é que a participação é menor dos Estados Unidos? É menor nessa área de infraestrutura. Porque, se você for ver, o maior estoque de capital no Brasil é americano, são 116 bilhões de dólares. Mas, se você olhar na infraestrutura, a presença maior é de investidores europeus e asiáticos. E é menor a presença de investidores de origem nos Estados Unidos. A presidenta Dilma Rousseff está agora em Washington, onde foi recebida pelo presidente norte-americano. Ela participa de jantar oferecido por Barack Obama. O Washington é a capital dos Estados Unidos e também o centro político do país. Como Brasília, é nesta cidade de 5 milhões de habitantes que todos os órgãos federais dos Estados Unidos estão instalados. O mais conhecido deles e que desperta a curiosidade de turistas do mundo inteiro é a Casa Branca. Desde 1800, é neste edifício que todos os presidentes americanos moram e administram o país. É também na Casa Branca que chefes de Estado, a convite do governo americano, são recebidos para tratar de temas internacionais e das relações com o governo dos Estados Unidos. Aqui na Casa Branca, a presidenta Dilma Rousseff vai ter o compromisso político mais importante nesta visita oficial aos Estados Unidos. Será recebida nesta terça-feira pelo presidente norte-americano, Barack Obama, numa reunião para reforçar a cooperação entre os dois países em mais de 30 temas como defesa, infraestrutura, energia e educação. Dilma Rousseff e Barack Obama também devem acertar uma posição comum em relação à conferência sobre o clima, que ocorre em dezembro na cidade de Paris, na França, e vai discutir ações concretas dos países para enfrentar as mudanças climáticas. A presidenta Dilma Rousseff desembarcou em Washington no começo da tarde desta segunda-feira. Na capital dos Estados Unidos, a presidenta fica hospedada na Blair House, residência oficial de hóspedes do governo americano. E antes do jantar oferecido na Casa Branca pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, a presidenta Dilma Rousseff visitou na companhia de Obama um monumento em memória a Martin Luther King, ativista negro que lutou pelos direitos iguais entre brancos e negros nos Estados Unidos. 13 estados e o Distrito Federal considerados livres da febre afitosa podem se habilitar para exportar carne bovina fresca para os Estados Unidos. A negociação foi concluída hoje. De acordo com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu, a expectativa é que em cinco anos o Brasil esteja exportando 100 mil toneladas de carne bovina para os Estados Unidos. A medida encerra a negociação de mais de 15 anos entre os dois países. Brasil e Estados Unidos deram mais um passo para facilitar o comércio entre os dois países. A Receita Federal Brasileira e a aduana americana firmaram hoje o compromisso de estabelecer procedimentos comuns na importação e na exportação de mercadorias. A ideia é dar mais agilidade e mais segurança à entrega da carga. Brasil e Estados Unidos se comprometeram que ao longo de um ano vão fazer um estudo sobre os procedimentos de segurança dos dois países e ver quais são compatíveis. Esse estudo vai abranger, por exemplo, o controle de acesso de funcionários à carga e treinamento de pessoal. Depois disso, a ideia é estabelecer um protocolo comum para que as empresas dos dois países se adequem e recebam uma certificação. Segundo o subsecretário de aduana e relações internacionais da Receita Federal, as mercadorias que tiverem o selo vão ser dispensadas de alguns procedimentos de segurança, dando mais rapidez à entrega. No processo de certificação das empresas, elas previamente buscam a Receita Federal, é um programa de adesão voluntária, elas se comprometem a cumprir alguns requisitos, nós vamos à empresa, certificamos que esses requisitos estão cumpridos e, na sequência, nós não fazemos a intervenção das empresas nos portos, aeroportos, nas passagens de fronteira. Por exemplo, dispensa de escaneamento de carga, segmentação da carga e abertura de contêineres para inspeção, porque existe uma segurança e uma confiança que o que a empresa está operando é legítimo, é lícito e que não há necessidade de uma intervenção indevida da aduana. Esse acordo está sendo desenhado dentro de um programa de certificação implementado pela Receita no final do ano passado. Esse programa já estabeleceu algumas regras para exportação de forma geral, não só para os Estados Unidos. Até 2019, a Receita Federal espera que 50% das operações de comércio exterior do Brasil, importação e exportação, sejam feitas por empresas certificadas. Ou seja, esse é um programa que terá grande amplitude e terá uma transformação no modelo de relacionamento da administração aduaneira com as empresas. Foi divulgado hoje o plano de negócios da Petrobras, que vai orientar de que forma serão utilizados os recursos da empresa nos próximos quatro anos. Nesse período, estão previstos investimentos de cerca de 130 bilhões de dólares. A Petrobras, que tem o Estado brasileiro como maior acionista, atua na exploração e produção de petróleo e gás, refinaria e também no abastecimento e distribuição de combustíveis. Até 2019, a empresa deve investir 130 bilhões de dólares. E a prioridade serão os projetos de exploração e produção de petróleo no Brasil, em especial nos campos do pré-sal já descobertos. Isso significa mais plataformas instaladas. Neste setor, serão investidos 83% do total de recursos. Nas demais áreas de atuação da empresa, os investimentos serão destinados à manutenção de operações e projetos relacionados ao escoamento da produção de petróleo e gás natural. As metas de investimento e produção para os próximos quatro anos caíram em relação ao plano anterior, pois, segundo a empresa, o objetivo é diminuir dívidas e gerar valor para os acionistas, que hoje chegam a quase 800 mil. O plano de negócios e gestão da Petrobras é atualizado todos os anos. Facilitar a vida do consumidor na hora de identificar a presença de produtos alérgicos nos alimentos e nas bebidas. Para isso, a Anvisa aprovou uma nova resolução que muda o padrão nos rótulos. A partir da nova resolução aprovada pela Anvisa, os rótulos de alimentos e bebidas vão ter que informar com clareza a presença de 17 tipos de componentes nos produtos, entre eles, trigo, ovos, amendoim, soja, peixes, castanhas e leite de todos os mamíferos. Segundo a Anvisa, o foco principal do novo padrão obrigatório dos rótulos é o consumidor com alergia. Por isso, na embalagem, deve estar escrito com letras maiúsculas e em negrito se o produto contém o determinado tipo de alimento ou derivados. Ou ainda informar que pode conter o alimento, no caso de contaminação cruzada, durante o processo de produção ou manipulação. É uma vitória tanto para os pacientes que têm alergia alimentar, quanto para nós especialistas em alergia. Porque, às vezes, a gente fazia uma dieta restritiva para o paciente e o paciente estava convicto que ele não estava usando nenhum alimento que pudesse ter aquele determinado alérgico e ele estava consumindo, às vezes, traços daqueles alimentos que ele é alérgico. Então, foi uma vitória muito grande, um passo muito grande, tanto para os pacientes como nós da especialidade de alergia. Nós vamos conhecer agora a história da Tatiana. Ela é mãe de dois filhos alérgicos a leite e o mais velho também tem alergia à soja. Mas, agora, essa rotina de ter que decifrar cada item do rótulo está com os dias contados, não é isso, Tatiana? Isso mesmo. Vamos entrar? Vamos, sim. Os meus filhos reagem até a traços de leite. Então, o maquinário, mesmo que seja limpo, acontece dos meus filhos reagirem, entendeu? Aliás, o meu mais velho reagir, porque o meu mais novo ainda não come industrializado. Então, assim, para mim é bem cansativo essa rotina. Foram duas pneumonias, bronquite e problemas na pele até o médico diagnosticar a alergia à leite do pequeno Alexandre, então com cinco meses de vida. Hoje, a família tenta comprar apenas o que é completamente livre de leite, tanto para ele quanto para o caçula Samuel. Mas, para Tatiana, encontrar os produtos no mercado não é tarefa fácil. O problema está na falta de informação mais acessível no rótulo. Um nome, por exemplo, é caseína. Eu não sabia que caseína era leite, então, assim, eu tive que ler muito para poder me inteirar, porque o rótulo, além de ser pequeno, é muito difícil de ler, cheio de nomenclaturas, de coisas que a gente, às vezes, a gente passa batido. As empresas vão ter um ano para se adequar ao novo rótulo. A campanha de vacinação contra a gripe ultrapassa a meta de 80%. Quase 42 milhões de pessoas consideradas com mais riscos de desenvolver complicações causadas pela doença foram vacinadas em todo o país. A vacina é considerada uma das medidas mais eficazes na prevenção de casos graves por gripe. A campanha nacional foi iniciada no dia 4 de maio pelo Ministério da Saúde. Para agilizar os processos na justiça, uma saída é a mediação. Hoje foi regulamentada a lei que vai ajudar na solução de conflitos. Atualmente, cerca de 92 milhões de processos tramitam nas varas e nos tribunais do país, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Mais informações com a repórter Carolina Becker. Carolina, uma boa noite para você, Carolina. Olá, Aline. Boa noite. A lei sancionada nesta segunda-feira prevê que conflitos do dia a dia, como questões de família, de contrato, de condomínio, por exemplo, possam ser resolvidas sem precisar ir à justiça. Segundo o secretário nacional de reforma do Judiciário, Flávio Caetano, isso deve mudar a cultura de resolução de conflitos no país. sair da cultura de judicialização, de processo, para a cultura de acordo, para a cultura de diálogo, entre os benefícios, problemas resolvidos em menos tempo e com menores gastos. Hoje, no seu sistema de justiça, uma situação quase de colapso. Nós temos no Brasil hoje 100 milhões de processos e nossos juízes conseguem dar vazão a 30% deles. Isso é uma taxa histórica da justiça, esses números são do CNJ. Muitos dos conflitos que chegam à justiça são conflitos repetitivos ou são conflitos que não precisavam chegar ao Judiciário, porque eles poderiam, sim, ser resolvidos fora da justiça. Segundo o secretário, a medida deve ajudar a desafogar o Judiciário. Hoje, a justiça tem mais de 100 milhões de ações e consegue julgar apenas 30% disso. O que o Brasil faz agora é ingressar na era da mediação, como outros países já fizeram. Por que nós acreditamos que vai dar certo? Porque aonde se aplicou no mundo, as taxas de sucesso são altíssimas. Quando se aplica as técnicas de mediação, de imediato se atinge taxas de êxito que chegam de 70% a 90%. Com o tempo, essas taxas baixam, e é normal que baixem, mas elas ficam numa média de 40% a 50%. Esses números são da Itália e da Argentina, que são mais recentes. A lei entra em vigor em 180 dias, no fim desse ano. E por isso, ainda segundo o secretário, o Poder Judiciário deve trabalhar em ritmo acelerado. Agora, o Ministério da Justiça e o Conselho Nacional de Justiça devem fixar as diretrizes curriculares para a formação desses mediadores. Aline. Tá ok, Carolina Becker, muito obrigada pelas informações ao vivo. Foram abertas hoje as inscrições para o SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. O programa oferece vagas gratuitas em cursos técnicos para jovens que já terminaram o ensino médio. A Poliana está na reta final do curso de técnico de segurança do trabalho. Antes, ela era cabeleireira, mas decidiu mudar de profissão. Eu queria uma coisa mais sólida, né? Aí achei o curso técnico que está crescendo no momento de segurança do trabalho e entrei. Ela, que sempre estudou em colégio público, recorreu ao SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. Nessa segunda-feira, o sistema abriu inscrições para novas vagas até o dia 3 de julho. São mais de 83 mil oportunidades para cursos técnicos em todo o país. Os estudantes que, assim como a Poliana, fizeram o ensino médio na rede pública ou quem recebeu bolsa para estudar na rede particular, têm preferência no preenchimento dessas vagas. O secretário de Educação Profissional e Tecnologia, Marcelo Férez, explica que um dos objetivos do programa é incluir os beneficiários no mercado de trabalho. Nós estamos num processo de crescimento da educação profissional e os cursos técnicos têm oferecido muitas oportunidades, inclusive bons salários aos jovens que concluem o seu ensino médio. Portanto, o grande benefício do SISUTEC é apresentar à população, e sobretudo aos nossos jovens, oportunidade de formação profissional para que consigam ingressar no mercado de trabalho. Para o João, colega de sala da Poliana, mais do que simplesmente conseguir um espaço no mercado de trabalho, o curso é uma oportunidade de crescer profissionalmente. Aumentar meu conhecimento também na área de trabalho, crescer sim, melhorar de vida, tanto na área profissional quanto na área pessoal. Pode se inscrever no SISUTEC quem participou da edição do Exame Nacional do Ensino Médio do ano passado e não zerou a redação. As inscrições devem ser feitas pela internet até o dia 3 de julho. O endereço é o sisutec.mec.gov.br. Mais de 15 mil vagas para cursos do Pronatec Agro em áreas como agricultura orgânica, fruticultura e avicultura vão ser oferecidas no segundo semestre deste ano. Um aumento de 51% em relação ao ano passado. Os cursos são voltados para agricultores, técnicos do setor agropecuário, recém-formados e estudantes de escolas técnicas e ensino médio. As instituições interessadas em participar já podem apresentar as propostas de ofertas de vagas pelo Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. A homologação das vagas será feita entre os dias 6 e 17 de julho. Termina amanhã o prazo para a renovação dos contratos do primeiro semestre de 2015 do FIES. O programa financia cursos de graduação em instituições particulares. Para participar, os estudantes devem estar matriculados em faculdades cadastradas no programa e em cursos com avaliação positiva nos sinais. Para mais informações, acesse cisfiesportal.mec.gov.br E nós vamos ver agora mais imagens da visita da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos. Ela que foi recebida hoje à tarde em Washington pelo presidente Barack Obama. Eles visitaram o monumento em memória a Martin Luther King. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Se inscreva novos denellerecer no canal. Obrigadoff! Te HARDIE05 FIES. INitte aeil criminal. TRE. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma